Tenho a boca cheia de gritos, de alegrias e lamentos Minha alma está repleta de tormentas tenazes e da brisa da tarde Sou o doce sonhador da lenda e filho do tempo Perseguido pelo flagelo da febre Sou o derradeiro cavaleiro do lírio Neste tempo de rosas e fornicação E sou o dançarino que sobre o assoalho Levantou as folhas de púrpura de que estava juncado Na verde barreira de Pentecostes monto a cavalo E vou tão longe quanto me levam as rotas do verão De cada dia ensolarado preparo uma festa Em que explodem os risos e tilintam as esporas Como um correio cuja trompa se apressa em suar As alegres matinas nas cidades ainda mudas Com a cintura de flora no peitoral do cavalo Cavalgo sob as nuvens que a aurora cobre de beijos Vem ao meu encontro no país da noite à margem do rio de cobre Onde os carvalhos refletem suas guirlandas outonais O coração do dia transfixado goteja sangue Sua boca pálida ainda está repleta de cantos Vem, sigamos todos os sonhos obscuros Que vão sob as árvores com seus olhos de lua Para que o morno hálito da vida corra também Dos bravios poemas de luto da noite